Sem dúvida Aqui o do árbitro O jogo fica truncado ali no meio Siga Sergio Conceison Acima deles Olha o perigo Bate para as campeões Na cara do jogo ele conseguiu errar Tira a zaga Bota para correr Tira a zaga Olha o perigo Olha o perigo Luiz Marques canta aí Colherão só olha Tira a zaga Tira a zaga por ali Vai vai de arela aí Quem sabe agora Olha o perigo Linke Tira a zaga Tira a zaga Tira a zaga Braque Sergio Conceison Alpi Ligo Luicosta Pega junto Azar que se diventou e deixou o atacante completamente perdido Capto